Música São 62 escolas que compõem a Liga Carnavalesca do Brasil. Elas desfilam no Carnaval da Intendente Magalhães. Há 16 anos, levam a alegria para o subúrbio do Rio. Com a pandemia, tudo parou e o Carnaval não foi diferente. Em 2020, e esse ano, não deu para ter a festa mais popular. Mas o pensamento é que tudo volte ao normal em 2022. O Carnaval é muito mais do que um movimento simbólico de alegria e de arte. Ele também é um movimento de empreendedorismo. A gente emprega através do Carnaval. Não só o menino que vende um churrasquinho ou que vende uma pipoca na esquina, mas também a indústria produtiva e criativa que faz o Carnaval acontecer. O apoio do presidente da casa, o deputado André Siciliano e o governador Cláudio Castro, se a gente unir essas forças, a gente vai transformar o Carnaval da Intendente no brilho que ele merece. Com um pensamento positivo que tudo dará certo para o ano que vem, o projeto Superliga Incentivado já foi protocolado na Secretaria de Cultura. A Lei de Incentivo do ICMS vai ajudar bastante o Carnaval da Intendente Magalhães. Pela primeira vez, o Carnaval da Intendente buscando o incentivo fiscal através da Lei 8.266, que é a Lei do ICMS Fluminense, buscando apoio através de um fomento direto a essa arte que é tão popular e fala tanto da alma carioca e da alma fluminense. Essa verba privada vai nos permitir, vai permitir as escolas de samba começarem a pagar o seu Carnaval, os seus profissionais, antes de dezembro, o que levará mais renda, contemplará mais famílias, ajudando assim na cadeia produtiva, na cadeia econômica do Estado do Rio de Janeiro. Cerca de 2 mil pessoas trabalham diretamente para as escolas da Superliga. Na criação de fantasias, composição dos enredos, sambistas, seguranças e organizadores, todos fazem parte desse Carnaval. São cerca de 350 mil pessoas que participam dos festejos e que servem de trampolim para o grupo de acesso do sambódromo. É fundamental que a cadeia produtiva do Carnaval, ela volte a funcionar, ela volta a girar. Tem muita gente que depende do Carnaval, tem muita gente desempregada, muita gente passando por necessidade, porque nunca ninguém viveu o que a gente está vivendo agora. Para separar o tradicional Carnaval da Marquês de Sapucaí com o da Intendente Magalhães, a ideia já aprovada pela RioTur é que a festa seja realizada com uma semana de antecedência. Essa ideia é ótima, isso a gente já vem discutindo já há algum tempo, porque o Carnaval da Intendente é a base do Carnaval. É igual no futebol, não tem a base? O Carnaval da Intendente é a base. A segunda base é o grupo de acesso e a terceira, o grande pódio é o grupo especial. Mas ninguém chega no grupo especial se não passar pela Intendente. Um Carnaval não precisa concorrer com o outro, eles podem se dar de forma paralela e eles podem se dar em semanas diferentes, a fim de que a gente mantenha as pessoas no estado do Rio de Janeiro. O Carnaval da Intendente Magalhães tem mais de 25 mil artistas populares, com uma média de 60 desfiles de escolas de samba. São cerca de 10 mil vagas de atividades de cultura, ofertadas gratuitamente em cidades da região metropolitana, com oficinas de percussão e dança, e o público contemplado vai aumentar com a transmissão da TV Alerje. Essa iniciativa do presidente, do deputado André Siciliano, é mais uma grande iniciativa da parte dele. É fazer com que a TV Alerje possa passar para o povo, para o público que está em casa, que tem dificuldade de deslocamento, que não tem como vir até Campinho, assistir em casa o desfile da escola do seu bairro, que todas as escolas que estão aqui são escolas de bairro, são escolas de comunidade. A transmissão da TV Alerje para a TV aberta também é mais um marco que será feito agora no Carnaval 2021, que as escolas de samba da Intendente Magalhães nunca tiveram a transmissão para uma TV aberta.